e seja muito bem-vindo ao canal seja rico bom no vídeo de hoje vamos falar sobre é preciso ter o kindle o aparelho kindle para fazer leituras da amazon ou do programa da amazon ou ebook ou de livros que você comprar na amazon antes disso aqui no canal nós passamos dicas diárias sobre ganhar dinheiro sobre investimentos sobre vendas sobre aplicativos para ganhar dinheiro sobre marketing digital sobre ebook sobre kindle ou seja sempre passando dicas diárias para você ganhar mais dinheiro ou crescer o seu dinheiro então se inscreva aqui no canal e de like nesse vídeo para me ajudar a transmitir esse vídeo e esse conhecimento para mais pessoas tá então o vídeo de hoje é é necessário ter o kindle o aparelho kindle para fazer leituras da amazon seja de books ou de livros comprado por lá não não é necessário tá por exemplo se você não sabe o que é o kindle tá o aparelho kindle das leituras ele é um aparelhinho parecido com tablet utilizado muito para leituras você vai com a com você consegue achar ele em média a partir dos 300 reais em média a partir dos 300 a 400 reais e ele é um exclusivo para leitura eu vou deixar na descrição aqui caso você tenha curiosidade para ver o que que é o kindle tá para leitura mas não é necessário você ter ele para fazer a leitura seja de books ou de livros que você comprar ou que você tenha um programa do kindle direct publish né assinado para você fazer as leituras tá então como é que eu vou fazer a leitura se eu não tenho o kindle você pode fazer as leituras através do seu computador do seu tablet do seu notebook ou do seu celular como é que você vai fazer você vai ter a questão de abaixar um aplicativo chamado kindle sim que é para você fazer a leitura então por exemplo se você for pegar e clicar aqui embaixo tenho que nem eu tenho um e-book chamado curso fórmula do kindle para ganhar dinheiro aonde ensino você ganhar dinheiro através do kindle tá por exemplo se você clicar nele que tá na descrição você vai ser direcionado para a página da arma tá aonde se você optar em comprar esse book para aprender as estratégias para poder ganhar dinheiro ele vai ter lá a opção do que vai ter vai ter opção no caso para você depois comprou fazer a leitura e ele você não tem um kindle ele vai aparecer lá abaixar o aplicativo tá se não me engano abaixar o aplicativo ou abaixar app abaixar para o seu computador você vai baixar para o seu computador para poder fazer a leitura é como se fosse um aplicativo de telefone você abre no seu próprio computador vai estar lá os livros que você comprou você clica nele você pode fazer as leituras normalmente podendo ser no computador no notebook no celular ou no tablet não precisa ser exclusivamente no kindle tá o que não sim eu porque que muitas pessoas compram o kindle para fazer leitura porque você pode mexer nele na questão de luz deixar mais claro mais escuro e também ele vai ficar melhor para fazer a leitura ele é mais levezinho e tal roda melhor mas não é necessário ele tá então o vídeo de hoje é isso é bem simples bem rápido que é não precisa ser necessário você ter o kindle para fazer as leituras tá então aqui embaixo na descrição eu vou deixar um exemplo do kindle tá caso você deseja ver como é que é esse kindle que é parecido com tablet para fazer leituras vou deixar aqui o meu curso fórmula do kindle para ganhar dinheiro vai estar na descrição também então vídeo de hoje é isso desejo muito sucesso para você e que você ganhe também muito dinheiro na internet seja um como escritor né criando e-books ou vendendo como afiliado grande abraço e muito certo